Olá minhas maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bem com vocês meus amores? Gente o vídeo de hoje é mais um vídeo de resenha de batom e hoje são dos batons líquido mate da Conoia Cosméticos meus amores Eu recebi uma caixa recheada de produtos da Conoia, se você não sabe disso é porque você não está me acompanhando no meu Instagram é Francine Monteiro Blog, é só você começar a me acompanhar por lá e eu estou trazendo as resenhas dos produtos aos poucos aqui pra vocês e hoje eu vim mostrar pra vocês os batons que eu recebi da marca Então se você já quer conferir as tonalidades desses batons é só continuar assistindo esse vídeo, não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal pra que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão E aí Os batons, como eu já disse meus amores são batons líquido mate, todos eles tem uma secagem excelente, eles secam bem rápido Outro ponto positivo é a questão da pigmentação dos batons As pigmentações são bem intensas gente, são bem fortes, como vocês podem ver ó ficam bem marcantes as pigmentações Em questão da aplicação gente, eu não tive dificuldade até mesmo porque o pincel é aquele aplicador mais fininho que você consegue contornar os lábios e depois vir só depositando o batom por dentro A durabilidade dos batons dos meus lábios foi de umas 6 horas mais ou menos, tá gente? Eles ficaram intactos até umas 6 horas sem precisar estar retocando Uma coisa que eu gostei bastante foi esse efeito metálico né, do 07 Que por mais que ele seja líquido mate, ele tem um efeito metálico, então eu achei ele bem bonito A única dificuldade que eu tive gente, na hora de aplicar foi o 01, tá? Que foi esse rosinha mais clarinho Eu senti um pouquinho de dificuldade na hora de estar aplicando ele Eu não sei se é por causa dos meus lábios ou se é por causa da cor mesmo Mas fora isso, eu gostei bastante das cores dos batons Esse tom de roxo e o marrom são os meus favoritos Eu acho que Real se destaca bastante na pele negra Os produtos pra mim estão aprovados Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de dar seu like, ativar as notificações E se inscrever aqui no canal pra que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão Um beijo meus amores, até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau!